Um tema muito sério, a exploração sexual infantil na ilha do Marajó, no Pará, que voltou à tona após uma música, a música Evangelho de Fariseus, da cantora Aimé, viralizar na internet ao citar diretamente o arquipélago paraense e supostas violações de direitos humanos. O alerta, apesar de grave, trouxe que a violação de direitos na região é considerada normal, o que é repudiado por organizações que atuam no Marajó e que haveria também tráfico de órgãos na região, o que foi desmentido pelo Ministério Público Federal. O que é verdade e o que é mentira, quais são as notícias, as denúncias que vêm diretamente da ilha de Marajó, tudo isso nós vamos conversar agora com o Tel Hayashi, que é líder do Dunamis Movimento da Zion Church e também de um instituto que trabalha o serviço social na ilha do Marajó, o Instituto Akashi. Conosco aqui no Sofá do Morning Show, Tel Hayashi, bem-vindo. Obrigado, Koba. Obrigado, Morning Show. É um prazer estar aqui com vocês. Tel, faz um contexto inicial, geral, sobre por que que isso virou polêmica de novo. Já tinha sido polêmica há alguns anos e isso agora tomou as redes sociais, virou trend topic no Twitter. Como é que isso chegou nesse estado? Bom, você já começou mencionando aí um pouco da canção dessa cantora chamada Aime, né, que, diga-se por passagem, ela cantava num reality show que não era nem um reality show tão, com tanta visualização, foi de fato uma coisa muito imprevisível. A música dela, ela faz uma crítica à própria igreja, a qual ela faz parte, que é a igreja evangélica, eu também sou parte da igreja evangélica. E, óbvio, temos muita coisa pra melhorar, ela faz essa crítica e aquilo lá se viraliza dentro dos líderes religiosos. Alguns concordando, outros discordando. Só um minutinho, só 11 horas, 18 minutos, nós estamos voltando do intervalo. Pra quem tava na rádio, nós estamos recebendo aqui o Tel Hayashi, que trabalha um movimento social lá na ilha de Marajó, e tá contextualizando aqui por que que isso virou novamente uma polêmica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas denúncias, o que de fato é verdade ou não. Então, em tantas denúncias de exploração sexual infantil, de tráfico de crianças, inclusive, ele tava falando sobre o contexto que levou essa polêmica à tona novamente, a partir de um reality show, gospel, de música cristã, em que uma música denunciava esse tipo de conduta criminosa lá na ilha. Tel Hayashi. Isso, então, por conta dessa canção, essa música, ela explode dentro do meio cristão, e depois outros fora do meio, a gente vai chamar isso de cultura secular, não a cultura gospel, começa a pegar essa causa, porque essa causa não tem a ver com apenas uma fé, duas fés, três fés, assim como também não é partidária. Isso aqui é uma causa de humanidade. Nós estamos lá já há alguns anos, e de fato, é uma situação crítica, mas quando pessoas, independente de suas fés, começam a identificar que isso aqui é algo contra a humanidade, elas se sensibilizam. Eu fui pego de surpresa, porque a nossa, o nosso instituto está lá, está presente, obviamente, nós sempre queremos crescer e fazer mais, mas, de repente, da noite pro dia, essa cantora, que é do Pará, por sinal, sabia do nosso envolvimento lá, nós não somos os únicos, tem diversas outras ondas lá. Há muito tempo, né? Isso, então, ela aponta, ela também foi pega de surpresa, pensa nisso, Coba, ela canta música com dois mil seguidores, hoje ela está com dois milhões. Caraca. Estou falando de uma semana atrás. Então, quer dizer, para ela, isso aqui é tudo muito novo, ela fala assim, cara, existe um instituto que faz um trabalho lá, que ela conhecia o nosso instituto. Eu, eu não a conhecia, previamente, esse episódio. Então, ela sabia de quem nós éramos, apontou para lá e, de repente, influenciadores, se eu não me engano, salvo memória, começou com o Carlinhos Maia, que pegou aquilo lá, foi sensibilizado por aquilo e convocou outros influenciadores também a se pronunciarem. Então, até as pessoas pensam, ah, houve dinheiro envolvido por trás, um que a gente não tem esse dinheiro para mobilizar esses influenciadores, são carésimos e foi algo muito espontâneo. Carlinhos Maia, Jade Picon, Rafa Kalimann, são pessoas, assim, muito com alcance gigantesco e que, na verdade, nós que somos um instituto que saímos a partir de uma iniciativa evangélica, são pessoas que, talvez, nem dividem da mesma fé ou das mesmas convicções e, por isso, eu digo, não é uma questão, no Marajó, de evangélicos católicos, isso aqui é a questão da humanidade. Ô, Théo, na letra da música que viralizou, essa música chamada Evangelho de Fariseus, ela fala o seguinte, entre aspas, enquanto isso, no Marajó, o João sumiu. E aí, isso chamou a atenção de alguns jurados, inclusive, e eles questionam ela sobre isso, quando ela começa a relatar de que lá, inclusive, há denúncias, há possibilidade de crianças de seis, sete anos, crianças, praticando prostituição por cinco reais. E isso é que gerou o debate todo, né? O Mano Ferreira vai fazer uma pergunta para você. É uma bela música, inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir. Essa aí, ó, que o Glauco está colocando para a gente. É, e é uma revelação da música gospel, né? É, mas eu queria te perguntar um pouco sobre o trabalho na ilha. Como que começou o Instituto, desde quando vocês estão lá? E qual é o principal aspecto do trabalho? O que é que vocês fazem lá? Então, a gente está lá desde 2019. O Instituto começa em 2018. Nós sempre tivemos, como a fé cristã nos ensina, a estender a mão para os pequeninos, aos oprimidos, né? Então, isso era sempre uma pauta constante. A igreja se mobilizou, entendeu que a maneira mais efetiva seria, então, abrir um instituto. Fizemos tudo de acordo com a legislação. Começamos um trabalho, e sempre tivemos aqui na Grande São Paulo, esses trabalhos em comunidades mais carentes. E quando, em 2019, fomos convidados junto com, eles mencionam muito, Damaris Alves, né? Ela fez uma convocação, em 2019, para diversos líderes da comunidade civil. Então, nossos pastores foram convocados juntamente com padres, pastores, muitos líderes de ONG. E ela expôs, ó, temos uma situação crítica no Marajó. E quem puder fazer alguma coisa para ajudar, vamos ajudar. Então, em 2019, fomos com pessoas que foram mobilizadas para olhar, fazer uma incursão, uma missão de observação. E o governo do Pará esteve envolvido, nos ajudou na logística. E conseguimos, então, ver a situação como ela já vinha descrevendo há tempos. E não só, Damaris, muitas pessoas já vêm, Dom Ascona já vinha, já denunciando. E quando você se depara com aquela realidade, é realmente grave. Então, por mais que nós estávamos já aqui nas periferias de São Paulo fazendo a obra, a gente falava, nós não vamos parar aqui, mas a gente tem que dar uma atenção especial lá. Afinal de contas, nós estamos falando aqui do pior IDH do Brasil. Então, hoje, começamos em 2019, 2020, conseguimos levar a primeira viagem com suprimentos, com alimentos, com medicamentos. Levamos mais de 50 profissionais da área da saúde, com médicos, dentistas. E fizemos ações lá. E logo na sequência, foi fevereiro de 2020, depois em março, a pandemia. 2021, nós não tivemos ações lá por conta da pandemia, mas já 22, 23, esse ano já voltamos. Estamos ativamente com uma organização chamada Ágape da Cruz Católica, que tem um abrigo. E nesse abrigo, para responder a tua pergunta, nós resgatamos as crianças que o Estado leva. Fala assim, ó, essas aqui são crianças que estão vítimas de exploração sexual, precisam de um resgate. E a partir de lá, a gente faz todo um trabalho de restauração juntamente com essa organização. Meus amigos, essa questão que envolve ali do Marajó, infelizmente, por alguns canais, tem sido muito politizada, né? E aí é um recado para quem está na audiência aqui da Jovem Pan. Você pode amar ou odiar quem estava no governo. Assim como você pode amar ou odiar quem está no governo. Existem pessoas mais importantes do que essas pessoas que estavam ou estão no governo. São exatamente as pessoas que estão lá na ilha de Marajó. As crianças, as famílias. O Théo falou aqui que é o pior IDH. É o pior IDH do Brasil. Se Marajó fosse um país, só a ilha do Marajó fosse um país, seria o quarto país mais pobre do mundo. Imagina só. Então, a gente está falando aqui de extrema pobreza. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. É uma outra realidade. A gente está falando de uma situação que nem as pessoas falam. Ah, mas aonde estão essas denúncias? Então, eles levantam a bola do fake news, né? Fala assim, cara, você está falando de um lugar onde pessoas não têm RG. Você está falando de um lugar que não tem logradouro. Como é que você acha? Você está falando de uma... A ilha do Marajó, na verdade, ela é um arquipélago grande. Então, você tem a zona rural, você tem Portel, você tem Breves, que são cidades mais envolvidas em comparação à área rural. E os relatos são inúmeros de pessoas. Assim que você... A pessoa nasce, está lá, não tem registro. Você não tem como achar. Então, você está falando aqui de pessoas que são literalmente ninguens. E que estão precisando de justiça. Hotel, e aí, nessa linha, eu vi um vídeo que você fez traçando uma linha do tempo interessante para dizer que isso não tem a ver com esse governo, com o governo passado ou com o outro. A gente está lá com algumas pessoas que estão lutando por essas denúncias. Há muito tempo, eu queria que você falasse mais sobre isso. É, eu fui me dar conta também, nas nossas pesquisas. Por exemplo, em 1997, a Mauri Júnior fez uma matéria chamada Disneylandia do Sexo. Inclusive, se você der um Google, você vai ter aí acesso a essa matéria aí. E interessante que ele fala sobre exploração sexual infantil na Zona Franca de Manaus. Agora, você pode perguntar, por que isso tem a ver com Marajó? Eu vou explicar, por que eu conheci pessoalmente uma pessoa que é da Ilha do Marajó. E eu vou linkar essa matéria do Amauri Júnior em um segundinho aqui. Mas em 2006, Dom José Ascona, que é um bispo católico, foi talvez a maior voz para advogar pela causa lá de Marajó. Ele começou a ver a exploração sexual e ele começou a levantar, então, essa bola, essa pauta. Interessante que, logo na sequência, começaram a investigação e a pessoa lá do Ministério de Direitos Humanos fazendo a investigação. Durante a investigação, morre num acidente de carro. Então, assim, tá lá, tá tudo. O que eu tô falando tá relato. Você pode ir lá na internet, você vai ler, a imprensa divulga isso. E daí se dá, então, essa CPI. Lá pra conclusão da CPI, eu tô falando de 2006, 2007, esse episódio da pessoa investigando. 2014, você tem aí a CPI na conclusão dela. Inclusive, um deputado do PT, Carlos Bordalo, ele delata o que tá acontecendo lá. Então, por isso que eu falo, não é uma questão partidária. Assim, a pessoa que tiver um coração humano vai enxergar. Existe algo que a gente precisa fazer, tá no nosso território nacional. Ele, 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 inclusive, eu até trouxe aqui, Coba, se eu puder, eu queria só ler. Olha esse relato desse deputado, Carlos Bordalo, da CPI de 2014. Ele fala que a situação de Marajó, senhora deputada Lilian, é algo que se não for tratada de uma forma diferenciada, não adianta. Marajó não pode mais continuar merecendo a mesma abordagem de tratamento de qualquer outra região. Isso já é um recorte. A senhora vai pra lá daqui a pouco, vá a breves. O estreito de breves é um absurdo. É pelo estreito de breves que se dá toda a grande movimentação dos aliciadores, quadrilhas que efetivamente sequestram socialmente centenas de meninas para levá-las ao Oiapoque, a Macapá, para atravessarem as fronteiras para Suriname e Cayenne. Isso já é sobejamente conhecido. A troca de meninas por óleo diesel. Isso não adianta mais repetir. Então, quanto a Marajó, a nossa CPI já identificou. Eu vou enviar para a senhora o relatório da CPI da pedofilia. Isso aqui você pega aí na internet, isso aqui é público, você vai ver o relato. Dez anos atrás. Dez anos atrás. Então, e essa menina, a cantora, ela vive lá. Você tem relatos. Eu conversei, inclusive a gente publicou um depoimento de uma garota chamada Romana, que é da ilha do Marajó, zona rural. Ela foi abordada por um senhor que falava assim, eu vou te dar educação, eu quero que você venha para Portel, que é uma parte lá em Marajó, que tem mais cidade, não é zona rural. Falei assim, para você será minha babá e a babá dos meus filhos. Eu vou te dar educação, eu vou te dar qualidade de vida. Prometeu para a família. Prometeu. No processo, no trajeto, Coba, ela foi sequestrada, ou melhor, desviada para Manaus. Eles mudaram a rota no meio do caminho. No meio da rota, por isso que eu menciono a matéria do Amaury Júnior. E lá em Manaus, ela consegue fugir do cativeiro. Ela ficou em cativeiro, cárcere privado, por 11 meses. Ela foi em um dos nossos eventos e trouxe esse relato. O depoimento dela, inclusive está na internet. O nome dela é Romana, ela faz esse depoimento na Conferência Dunamis de 2022. E ela conta que ela consegue escapar, isso em 11 meses, espancamento, estupro, constante. Inclusive, ela conta algo que me comoveu muito. Ela disse que quando ela, aos 12 anos, ela foi para o cárcere privado aos 11. Aos 12 anos, quando ela menstrua pela primeira vez, ela apanhou tanto que até hoje, com 20 e poucos anos, ela carrega as marcas no corpo. Forte, hein? Porque agora tem risco de engravidar. De engravidar. Então, o dono lá, espancou tanto ela. Ela consegue fugir e ela vai justamente para essa organização que nós hoje somos esses parceiros. Uma organização católica. Católica. Agapida Cruz. Agapida Cruz. Então, hoje, ela é um relato de um resgate. Porque as freiras, as irmãs ajudam ela e enviam ela para Belém, até para fazer faculdade. Ela se formou agora, pedagogia, lá em Belém. Que legal. E está voltando para ajudar, para resgatar mais crianças. O Theo, a gente tem perguntas aqui do nosso sofá, para dar tempo para todo mundo perguntar. Vou começar aqui com o delegado Palumbo. O Theo, obrigado por estar aqui conosco. O que ele falou é muito interessante, né? Isso aí não é uma batalha da direita com a esquerda de católicos e evangélicos. Agora é a hora de união. Não, provavelmente eu vou estar apanhando na rede social para estar falando isso, porque os extremos não entendem isso. Quem sofre com isso são as crianças que estão lá. Então, precisa ter uma força-tarefa. Não deve ter delegacia lá. Não deve ter polícia militar. Não tem como as pessoas denunciarem. Então, se o governo federal não colocar a mão e criar uma força-tarefa, a gente vai estar denunciando, denunciando, denunciando. Nós estaremos denunciando. E daqui a pouco isso cai em esquecimento e volta tudo de novo. E aí a gente fica com os nossos missionários evangélicos, católicos, pessoas que querem fazer alguma coisa, gritando para o vazio. Eu queria fazer uma colocação, prazer em recebê-lo aqui, pastor, complementando e trazendo dados sobre a fala do Palumbo. O pastor falou sobre Breves, que é um município lá que compõe o arquipélago de Marajó. Primeira observação é exatamente que Marajó não se resume à ilha de Marajó. É um arquipélago com 16 municípios. E é uma realidade que já vem sendo denunciada, como você mesmo colocou, há muitos anos. Nós tivemos já a CPI da pedofilia equivocadamente denominada pedofilia. Depois tivemos uma que foi concluída em 2014, presidida pela deputada Érica Cocay, que trouxe à tona, inclusive, uma rede envolvendo políticos locais, prefeitos, vereadores, autoridades policiais e os próprios familiares, muitas vezes, estão envolvidos nesses crimes de exploração de crianças e adolescentes. E aqui eu tenho dados de Breves, lá em Palombo, tem 100 mil habitantes e apenas um policial para cada 1.250 pessoas. Só concluir aqui, não tem IML. Nossa. Então, aquela criança, aquele adolescente que é vítima de um abuso estuprado, tem que se deslocar até Belém para receber essa assistência médica, inclusive para fazer os exames. A minha pergunta para você, você falou que você tem lá uns abrigos que acolhem as meninas, em termos de política pública, o Instituto, ele tem atuação, ele cobra dos governos locais, do próprio governador, lá do Pará, em termos de política pública. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque não adianta a gente falar que é um problema que se resolve abrigando as meninas, porque ele é muito mais denso. Eu estou falando de uma realidade em que essas meninas são vendidas em troca de material escolar, em troca de óleo diesel, que é o ouro negro, lá, por conta de uma extrema pobreza. Então, nós temos que falar de política pública. Luciana, quando você desce lá em Belém, 19 horas de barco para chegar lá em Portel, na Ilha do Marajó, onde está o nosso abrigo lá. Então, quer dizer, você já está falando aqui de uma... Então, você sai de São Paulo para pegar um voo para Belém, depois você tem que pegar 19 horas, você faz porta a porta, você dá umas 28, 30 horas para você chegar. Então, quer dizer, é mais fácil chegar no Japão, literalmente. Eu vou visitar o meu primo no Japão mais rápido. E quando você começa a entender o que está acontecendo, de fato, o resgate é você tentar conter uma sangria. Então, eu falo sobre um acidente que acontece. Você vai trazer, você não vai trazer o fisioterapeuta, você vai trazer alguém para conter a sangria, para costurar o cara para depois. Então, o que a gente está fazendo lá é o que dá para fazer. Mas, inclusive, é interessante que, assim, a nota do Ministério Público lá do Pará saiu agora, semana passada, sexta-feira, saiu a nota. Eles reconhecem. Isso aqui é uma situação crítica. Precisamos de ajuda. E eles reconhecem que a média de estupro que acontece lá no estado do Pará, e também tem muito a ver com a média que aumenta pelos incidentes de Marajó, é dobro do Brasil. Então, você está falando assim, é duas vezes mais lá do que no Brasil inteiro. A gente celebra a conscientização. É isso que a gente está fazendo hoje. Então, a gente precisa também ver, sim, a gente tem que estancar a sangria, mas, como você falou, é um problema que a gente tem que ir na raiz, é sistêmico. Vamos continuar o assunto sério que estamos tratando, que é exatamente sobre a situação, a realidade na Ilha do Marajó. Muitas denúncias estão sendo feitas nas redes sociais, ultimamente, porque o assunto voltou à tona. E a gente vai agora ouvir uma pergunta do Felipe Monteiro para o Theo Hayashi, que está aqui com a gente, trazendo a realidade. Uma realidade que ele acompanha de perto, porque ele preside um instituto, o Instituto Acaste, que trabalha lá, esse serviço social, lá em loco, na Ilha do Marajó. Felipe Monteiro. Theo, primeiro, obrigado por ter sua disponibilidade, vim aqui conversar com a gente sobre essa dura realidade de Marajó. Eu lembro que quando eu estava no governo, em 2015, a gente resolveu fazer uma visita para Breves. A gente estava um pouco preocupado que Breves, na época, não sei se ainda é, era o município mais pobre do Brasil. Então, a gente falou assim, poxa, vamos pegar nossas coisas, vamos lá conhecer a realidade de Breves. E quando eu cheguei em Breves, uma coisa que me surpreendeu foi que quatro, cinco burocratas do governo federal, de terno, gravata, mobilizou uma população inteira que foi acompanhar a gente de barco, andando. E isso, para mim, mostrou uma carência da presença do Estado. Como pode, cinco pessoas de um ministério irrelevante, chegou ali em Breves para conhecer a realidade, mobilizou aquela população inteira em volta dessas pessoas, uma clara demonstração de que o Estado não está presente. Então, quando o Estado chega, de alguma forma, naquela região, a população se mobiliza, no ato até bonito, né? Quando eu fui para Breves, tentei meio que uma passeata de barcos até Breves, né? Para chegar ali. E quando eu cheguei em Breves, a reunião para discutir a situação de Breves foi numa igreja, numa comunidade. Então, eu queria que você faça para mim o seguinte, né? Se você não acha, primeiro, que falta uma atuação do Estado, aí eu concordo com o Palumbo e com a Lu, não é? Mas eu vou um pouco além. Não é só polícia, né? Falta realmente ter algum tipo de relacionamento com o governo federal, relacionamento com o governo estadual, que não tem ali, né? Parece que aquela população vive ali sem qualquer tipo de presença do Estado. Esquecida mesmo, né? E qual que é o papel da comunidade, das igrejas nessa situação? Aí, parte da esquerda não entende, né? Por que que várias pessoas se cercam das igrejas pentecostais em geral, não é? E essas pessoas que estão junto da igreja pentecostais não ligam muito para o Estado. Então, é meio que uma antítese, né? Poxa, eu não preciso do Estado porque tem uma igreja aqui comigo. Sim, sim. Então, eu queria que você me falasse qual que é o papel que serve das comunidades e qual é o papel do Estado para resolver o problema de Breves. Só para contextualizar, até antes de você responder, o Felipe estava falando de quando ele estava no governo, para deixar claro, o Felipe Monteiro foi chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República por um bom período. É sobre isso que você está falando, né? Porque quem conhece o PP aqui não sabe deste currículo de Harvard, meu amigo. Vai lá, até o ralhado. Tá certo, Felipe. Bom, é uma pergunta muito pertinente porque, assim, eu vejo com muita alegria, obviamente muita tristeza com a realidade lá, mas alegria que isso se tornou uma pauta. Você falou assim, de novo se tornou essa pauta. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, é conscientizar. Sim, a gente pode falar, a igreja pode fazer mais. A gente pode falar, sim, o Estado pode fazer mais. Mas a verdade é, o que me chocou nesse processo todo, Coba, é que muita gente não sabia nem o que estava acontecendo por lá. E você pergunta o pessoal do Pará, é uma coisa que é uma realidade, assim, muito natural. Se eu não me engano, o Roberto Cabrinho fez uma reportagem, agora, no domingo, né? Não foi? Ele ficou lá dois dias. Em dois dias que ele ficou lá, ele recebe toda aquela informação que ele põe lá em 48 horas. E ele vai na reportagem entrevistando as pessoas na rua. E você pode pegar isso aí na internet pra assistir. As pessoas, elas falam com uma naturalidade daquela realidade triste pra nós. Então, eu vejo, a gente tem que comemorar o fato que influenciadores, celebridades, eu recebi mensagens, assim, de pessoas que falam assim, como que essa pessoa conseguiu chegar uma mensagem pra mim? Pessoas, assim, que eu nunca tive conversa com essas pessoas. Sei da mídia, porque são pessoas famosas, falando, isso aqui tá me comovendo. E você vê pessoas até que não acreditam no que eu acredito. Então, você vê, por isso que eu falo, é uma questão humana, não é questão de partido. Então, eu vejo, assim, alguém que vai estar no lado mais da esquerda vai falar assim, o Estado tem que estar mais presente. Eu, particularmente, que eu sou um pouco mais do lado da direita, eu falaria, Felipe, cara, sim, pode até ser que o Estado tem que estar mais presente, mas nós, como cidadãos, como indivíduos, precisamos lutar pelo que é nosso. Eu não tô nem pensando, ah, olha, o Estado, o governo X, Y não fez nada. Eu tô pensando eu, primeiramente, Felipe, como um cristão, um líder de uma comunidade espiritual, falando assim, aonde é que está a nossa religião? A Bíblia, que é o livro que a gente segue, fala, religião é você fazer o bem ao próximo. Religião é você fazer algo pro necessitado. Então, a minha cabeça nem chegou, ah, o Estado pode fazer isso. Sim, precisamos de polícia. Sim, precisamos da área da saúde. Sim, precisamos de educação. Mas eu diria, a primeira coisa, a gente precisa pensar como que a gente consegue conscientizar, número um, depois é prevenir, número três, a gente tem que falar sobre acolhimento, você tem que tirar a criança daquele lugar de perigo. E daí, número quatro, sim, a gente precisa falar de políticas públicas, você não falou, a gente tem que falar sobre a raiz sistêmica da injustiça social, a falta de geração de emprego. Por que que o pai põe a criança, vende ela por um ato sexual por cinco reais? É porque talvez ele não tenha onde tirar, é triste, é triste, é uma injustiça, é. E noja, enoja qualquer ser humano com coração. Mas a gente tem que ser inteligente pra fazer outra pergunta, por que que ele tá fazendo isso? Precisa de geração de emprego, precisa de infraestrutura, precisa de saneamento básico. A gente tá falando aqui de um lugar onde 19 horas de barco a partir de Belém. O pessoal aqui em São Paulo pensa que Belém é o fim do mundo. Agora, se você chega lá no fim do mundo, tem outro mundo, você tem que chegar no outro fim. Tem mais de 19 horas pra chegar. É isso, então, novamente, a gente precisa lidar com uma coisa que ela é multicamada, né? Então, sim, tem a conscientização que tá acontecendo. Então, eu fico feliz com essa conscientização. Mano Ferreira. É, tem toda uma questão de infraestrutura, né? Como que você conecta essa parte do Brasil ao Brasil oficial, né? Essa separação entre o Brasil oficial, aquele onde o Estado existe, funciona, onde as autoridades circulam, e o Brasil real, dessas pessoas que muitas vezes ficam completamente esquecidas. O que eu queria saber agora é quem deseja, quem tá em casa nos assistindo, deseja ajudar de alguma forma, mas não tem o tempo de se deslocar daqui pra Belém, de Belém, 19 horas de barco. Enfim, como que as pessoas podem participar dessa causa? Bom, isso aí é, eu falaria, nós não somos os únicos lá, tem diversas organizações por lá fazendo trabalhos incríveis, diversas outras igrejas também, católicas, evangélicas fazendo trabalhos incríveis, ONGs fazendo trabalhos incríveis. Eu falaria, você tem que se conscientizar, achar um parceiro pra você poder estar lá junto. Obviamente, nós temos o nosso instituto, instituto.akashi, no Instagram, você pode achar a gente, a K-A-C-H-I, você pode entrar em parceria conosco, assim, eu também sou muito grato a Deus e também pelas pessoas, a gente conseguiu mobilizar também muito da comunidade médica, e por conta das pessoas da comunidade médica, empresas como Nestlé, Danone, doaram, a gente conseguiu mobilizar em doação mais de 800 mil suprimentos e também medicamentos que nós temos levado, então a gente tem contabilizado isso, quase um milhão em doações pra lá, a gente vê muitas organizações também que trazem suas doações de roupa, peças de roupa, brinquedos pras crianças, então eu falaria, se envolva, você tem que se conscientizar, você tem que promover, você tem que divulgar, o Acaxi tá aí também pra servir essa causa, não somos os únicos, mas sim, eu diria conscientização e se envolver, seja por contribuição do teu tempo, quando você puder, porque que nem você disse é bastante tempo, e também eu diria com os teus recursos. Tá ótimo, são 11 horas e 48 minutos, Théo, um minutinho pra uma mensagem final sobre a ilha de Marajó e tudo que tá rolando. Eu gostaria, primeiramente, agradecer Morning Show pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, eu já acompanho Morning Show lá em casa, ou no celular, quando eu tô na correria do dia a dia, então pra mim é uma satisfação estar aqui. Eu diria que hoje o Brasil, ele tá numa situação que requer de nós, realmente, eu penso um patriotismo independente de qual lado você está, e olhando pros pequeninos. Marajó são os pequeninos, e esse teu patriotismo, seja o teu amor pela humanidade, seja o teu amor pelo Brasil, seja o teu amor pela tua fé cristã, independente, eu diria que essas três fontes têm que ser suficientes pra fazer você entrar em ação. E eu quero agradecer a oportunidade e convocar aí o povo brasileiro pra nós começarmos a olhar e assumirmos a responsabilidade das injustiças que nós vemos no Brasil. Se a gente quer um Brasil melhor, é hora a gente parar de ficar olhando pro governo. Vamos nós, primeiramente, assumirmos essa responsabilidade. Meus amigos, muito bom, viu, Théo? É um prazer pra gente receber você aqui.